Mas aqui está chegando 200. Ok. Tem feriado essa semana, então... Vai ser top. Vou botar aqui, nem sei porque Grudio está com um level, mas enfim. Petiscos. Um Gnobar pode ser usado de diversas maneiras, incluindo servir de lanche para curar e revitalizar um ogro tirano em atividade. Cura por segundo, enquanto estiver em corpo a corpo. Caiu de novo? Não, pior que não. É de boa. Eu separo as redes do Wi-Fi para justamente ficar a mais forte conectada no momento. A Morte de um Tiran. A Morte de um Tiran. Pera aí, Aden! O que funcionará? A Morte de um Tiran. Ficou. 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 Oh Grom, você tava aí brigando com o Kislev, né? A gente chutou aí dois stacks da Katarin bonitamente ontem Pode melhorar essa daqui Temos que esperar o acampamento pegar level 5 Até onde vai o acampamento? Vamos vir até aqui Talvez no próximo turno eu faça uma visitinha ali Nessa cidade de Kislev, só pra dar uma apilhada Forte o tirano, a gente tinha chegado aqui perto pra chutar esse cara aqui, né? Mas ele tá um pouquinho forte, mas o seu também tá... Bem parecido com o dele até Então vamos lá, sai nosso soco Essa bandeira do recaçador pode colocar pra... Sei lá, na verdade, essa de velocidade pode colocar pra você Essa pra você Enderance mais 20 pra você E pode ser pra esse aqui também Esse aqui vai ser treta, mas vambora É o jeito que eu fazia quando eu trabalhava na faculdade Tá, eu vou pra cá vocês Confesso que eu não sei se a gente ganha esse aqui não, mas... Voltaremos com tudo A parte boa é que eu tenho um emo da Discord com esse tirano aqui Então eu acho que ele vai conseguir dar conta do recado Tem nó de rede não, rapaz, cê é louco? A gente estuda a rede aqui, mas não quer dizer que eu saiba alguma coisa também O importante é que isso tá funcionando Todo mundo tá com a internet Ninguém tá reclamando e é isso que importa Cliente satisfeito, TI tá em paz Vem pra cá vocês E nobres pode se jogar aqui junto Vamos lá Epa, epa, epa Eles estão parando aí É de fato, TI nunca está em paz Mas por enquanto tem paz Eu... Grinde seus bens Biggesto em Trio Acho que é até melhor você em cerveja tacar esse canto aí Você aglomera aqui, velho Porque eu tenho o debuff em área E a gente aproveita disso Trio Trio precisa de isso Quando nós comermos? Oh, meu irmão O meu irmão ajuda a descrever Eles estão todos juntos Quando nós comermos? O meu irmão Brinde seus bens Não demuffa aqui Vai se espancar esse mago deles O meu irmão É o maior do meu irmão É, não deixa o mal do cara a mão senão senão não desviar tacar ninguém Munchan Onde está meu irmão? Não me pegue Eu não entendi esse bicho aqui, mano Ele é um ogro Ele é um ogro Não sei, velho Eu não entendi esse bicho aqui, mano Ele é um ogro Ele é um ogro É isso aí, velho Esses garganteadores É isso aí God's out, boys God's out, boys God's out, boys Eu não entendi Ele é um ogro Ele é um ogro Ele é um ogro Ele é um ogro A gente está meia bomba já God's out, boys Passa um de vocês pra cá Pra pegar aqueles gnoblez ali atrás Você está me procurar? Traja-nos a mim Em minha pieces Eu acentro-o Ele é uma espécie Ele é um ogro É... Vira-nos pro regime nesse cara aqui Se ele morrer todo nosso Boa Agora vamos pra cá Jogar um debuff nessa galera aqui Provavelmente tem que estar aqui pra ferro, né? Estão arrebentando minha assustadora aqui Debuff Debuff E pancada deles Dê-me morta! Dê-me! Rassan! Dê-me, rapazes! Sim Dê-me! 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 throp Um dia eu desculpe o que é esse bicho, se alguém souber o que é esse bicho me fala. Se ele é um ogro, se ele é uma raça diferente. Aí ele não parece um ogro pra mim. Me explica que unidade é essa de que slave que é um urso bíblio e de que usa machado grande. Tem uma unidade assim? Todo nosso, nada deles. Agora que eu melhoro a internet, falta o processador. É, digamos que pra melhorar a internet eu gastei 10 reais, né? Melhorar o processador é um pouquinho mais caro, um pouquinho só, só um pouquinho. Peraí rapidinho. Os mais caros são meus! Esse bicho é uma espécie abominável, Homem das Neves? Pode ser? O que é você? O que é você? O vencedor! Desenvolve-se, butchers! O boss! O que é você? O que é você? Todos os meus! O que é você? E aí a gente continua montando o seu exército Terra dos Lobos Pode melhorar aqui a guarnição Essas terras mais isoladas aqui É bom estar preparada Guarnição, guarnição Guarnição Melhora a cidade Deserto Zuivante Esse aqui não vou melhorar não Pode melhorar esse daqui Vai que o Kairos aparece do nada aqui do meu lado É bom estar preparado Aqui decreto Pode colocar crescimento Que a cidade está tudo level 1 ainda Daqui a pouco o Zulfbar declara guerra em mim também Com a certeza E provavelmente eu vou perder essa província aqui Porque eu vou ter que descer para atacar a cara que cada E aqui eu não tenho guarnição ainda Então provavelmente eu vou cair Mas seria melhor melhorar a cara que o Unger primeiro Já que é a primeira linha de frente com o Kairos leve né E tira esse aqui que eu coloco a guarnição É só tem uma semana pior do que a semana antes da semana de prova A semana de prova Mas depois da semana de prova acabou né Sem estresse Todos os chãos Dizem-se Mas depois tira-se Os gregos precisam manter os pequenos que são bons. Opa! Temos um problema com o passaralho aí. O passaralho se transformou tanto que está até transparente. Calma, Grizz, respira. Usa a marcha. Vem para cá. Trata-se. Território vampírico? Não, não é território vampírico. Não pode ser. Por algum motivo a corrupção aqui está... absurdamente alta ainda. Nesse lugar está corrompido. Esse lugar está corrompido. Ele é treinado para me exigir. Não está tão forte. Tudo bem que tem cinco guarda-crem aí, mas eu acho que a gente aguenta. E eu tiraria mais um full stack de vocês nessa brincadeira. Então, Kairos, meio que ninguém chamou você para vir aqui. Com todo o respeito, mas ninguém chamou você para vir aqui. Senhor! Você não pode controlar o Horde! Deixem-me! O caçador que subiu de level, coloca vida e vamos encarar essa bronca de X-Leve aqui A situação vai ser tensa dramática, mas vamos embora Grupo 1 Gnobiles de longo alcance, Grupo 2 Gnobiles normais Morto 2 Gnobiles, Cintos e Ogros Touros no meio Vamos cor сando para que eles se aglomerem bastante Porque a gente tem magia pra voltar também Fica aqui, beim chi, modo guarda... O Cleaver Wielder, já está feito! Pegue tudo isso! Olhe para mim! Esses homens, irmãos! Fiquei isso! Isso é o nosso garoto! Oh, sim! Olhe para mim! Pegue e pegue! Por aqui! Olhe para mim! Gwyn Supper! Gwyn Supper! Gwyn Supper! Gwyn Supper! Ah, juntou bastante cavalo já. Também está a ausência de magia aqui, né? Pegue-me! Gwyn Supper! Pegue-me de casa! Olhe para ele! Olhe para ele! Olhe para o prêmio! E quando nós comermos? Vamos encontrar um velho! Ficou! 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 Alguém! Alguém vai para lá! Vai para lá! Parece que a valéria diz que a gente já desistiu onde a gente já não sabe disso, né? Só dois tapos nesse montanço preto lá na tronco… Descago! Essa! Pegue-me! Onde está eu? Pegue-me! 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 Eu vou! Eu vou! Eu vou! Pegue-me! 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 Por que vocês estão aqui, Vinod? Se eu pudesse escapar do lugar Sem... No modo guarda ativado, sem escaramos Pergunta difícil assim Ah, você não tem problema! Veja por ele! Vamos ver o que conseguimos! Pegue-me! Pegue-me, garoto! Pegue-me, garoto! Pegue-me, garoto! Pegue-me, garoto! Pegue-me, garoto! Pegue-me, garoto! Mas vocês vão se aglomerar pra jogar mais de boa Aqui seria uma boa, vocês tem bastante gente aqui Aqui, ó Mas vamos embora Mas vamos embora Minha próxima trofeira Peraí Escorro N shoes Aero Peraí Pitil Peraí Teve Tische O que é isso? O que é isso? Ogaana! Descobri aquela batalha da Nostra 3 e o McSlave vai no caos, e o McSlave veio até os turnos no norte do mapa e passou por Damian de boa só para vir para mim. O McSlave está assim mesmo. Na minha campanha que eu estou jogando em off com os príncipes da legião lá do Caos, lá do Daniel, eu estava sendo atacado sem parar até o momento que eu falei ok, chega de ficar defensivo, vou meter o lobo, fazer um exército aqui como eu consegui e vou para cima. Foi só assim para parar de ser atacado. A máquina não está dando trégua não. O McSlave está em casa. Acontece, amigo! O McSlave está em casa. Eles estão mortos. Vá, torna a luta! O McSlave está em casa. O McSlave está em casa. O McSlave está em casa. Nós não estamos atirando. O McSlave está em casa! Antes de me cuidar da luta do Caos. Seja o Onigre está na luta! Seja o Onigre! Seja o Onigre, Entra aí, só tem 4 heróis sobrando vocês. Nada que impeça. Eles moram. A maior invadir aqui vai derrubar essas torres que estão jogando na gente, pelo menos 2 delas. No meu guarda! Cuidem-os! Cuidem-se! Quando você sofre! A facção dos ogros não tem muita preocupação, é facção de monstros, então literalmente qualquer coisa que você jogar em quantidade com essa facção aqui, você vai ganhar. Tem que ter um exército fumatador para segurar esse exército de ugros, o único exército que deu trabalho foi outro exército de ugros. Traga-nos! Eu! 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 Fora que muitos dos ugros que eu estou jogando aqui são anti-antantaria, esses aqui com duas armas são anti-antantaria, esse aqui é mais tanque que esse normal aqui porque ele tem escudo, embora é o braço dele o escudo, mas enfim, pra ele ter que mais projetos. No geral os ugros são muito fortes. Quinta-feira! Isso me mata! Mais causas! Pegue tudo! Muita, Todd! Eu vou te sentir! Gatos, garotos! Feito! Deve ser um voador. Como nós jogadores faríamos, obviamente eu teria tomado um pau inacreditável, muito rápido. Porque toda unidade que se leve tem Projétil, praticamente. Então eu derrubaria tranquilamente um Exército de jogos. É só posicionar certinho. Acho que acabou. Só precisa passar uns 30 segundos dos caras aí. Mas se você perceber também, quando eu não estou muito tranquilo na batalha, eu não dou muito zoom, então... Se eu não estou fazendo isso aqui direto na batalha, para assistir a batalha, é porque eu estou tenso. Posso não estar demonstrando, mas esse é o jeito que eu demonstro quando eu estou jogando. Se eu não estiver dando muito zoom, é porque eu estou tenso que eu vou perder. Atenção de uma 3050 e 3060 para 2.5k. Uma 3070 tanca no talo. Quanto é que eu tenho a 3070? Eu vou pegar essa província ainda. Faça isso ou faça a execução. Nós restamos... Nós enfrentamos... Ogre, tirante! Um nariz e várias cem. E me ofende duplamente, é porque eu tenho o nariz maior. Você ganha 2 level? É, estou ligado, o boi da TI tem um nível bem mais alto. Muito caro, amiguinhos! Ogre, tirante! Eu não tenho a presa pelo mar, mãe. Mas eles vendem o material para os humanos do leste e do oeste. Coexistentes parecem valorizá-lo. É, a minha é a 970 de duas ventoinhas e esquenta meu quarto aqui dentro. A situação é tensa. É que no momento eu estou com a porta aberta aqui, mas quando eu estou com a porta fechada fazendo live, nossa, meu quarto vira uma sauna. É, o meu não é um Ryzen, é um Intel. Então nesse ponto aí é tranquilo até. Desde que eu to coloquei aqui para o dissipador de calor, ao invés do cooler que vinha para o processador ficou bem tranquilo até a temperatura dele. Eu nunca subiu mais tanto. Eu passo, mano. Quando está inverno, se eu estou fazendo live, não sinto nem frio, velho. Nossa, como é que eu sou o nome, senhora? Nome impronunciável, velho. Agora no verão, nossa, acaba lá e a primeira coisa que eu faço é ficar nu. Porque não tem jeito, velho. Eu estou morrendo de calor no verão. Muito bom. Todos os meus aliados ogres estão apanhando Quem diria que os aliados estão apanhando Nunca antes foi visto isso Gracia! O que é isso? 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 Vou melhorar esse negócio aqui Vou liberar umas cavalarias Seria até interessante Manda ferro O bagulho tem mil de dano de força de projétil É um Watt O que é que eu vou fazer dessas tropas? Os punhos de ferro e o que mais? É o Ogro-Touro e Petrischief Garganteadores Gigante, então eu tenho que construir um negócio de Garganteadores, que é o que eu estou construindo já para o level 3, ok, então pode botar esse aqui para depois liberar a artilharia. Aqui pode comentar se tem seus ataques a distância, já que você está com montaria, né, Ogroon, após o seu saque bem sucedido que leve aí, você vai voltar para cá. Sucesso. Seguimos melhorando esse acampamento até o último aqui, se bem que vou precisar dos últimos 3 lotes disponível. E não está gerando comida esse daqui, né. Vou precisar gerar comida. Senão o exército vai se autocomer-se a si mesmo. É, a conta de luz aumentar no Brasil é para eu nada. Aqui é só segunda-feira para a gente. E eu gastei todo o meu dinheiro, mas agora eu precisava construir as coisas aqui, né, velho. Que aí liberia os antivívoros aqui de punho de ferro. Calma aí que... Cancela essa aqui então, Grizzles, que eu vou ter que gastar em outra coisinha aqui. Pega dois punhos de ferro. O seu buffet o que mais? Nada, porque você não tem level. É, eu falei que ia pegar artilharia também, né, para ficar na temática de pirata. Talvez mais uns dois cospichumbo depois e a gente está bem para sair atacando. Não vai ter muita mobilidade, porque não vou pegar cavalaria, mas projete a gente vai ter de monte. Qual que é a força projete desse aqui? 98 só. 98. Mano, é um ogro segurando um canhão na mão, velho. É muito baixo. Só eu que acho muito baixo? O que você tem ganho? Abaim me! Stomp on! Esperaria, sei lá, uns 200? Talvez seja porque duas entidades atirando também. Então o dano seria 900, se acertar tudo. Pode colocar um tesourinho humilde aqui. Melhorar o ferro. As minas de ferro representam o trabalho subterrâneo mais comum, utilizando as técnicas roubadas dos anões. Não é que o Kairos está aqui do meu lado mesmo, velho. O cara pegou a cidade e já estava preparando o terreno, já. Não sei falar esse nome, velho. Não é possível. Tem que ser fluente em russo pra pronunciar aquele nome ali, velho. É, então. Fazendo vezes dois fica bom, velho. É, então. Não, não vai ter os modos de tiro de tia no mod. De mudar para tiro explosivo, tiro espalhado, isso aí não vai ter nem fudando. Rabiscos contratuais, para evitar desavenças violentas no futuro, mantenha o registro de todos os acordos, basta assinar com um X nos documentos, ao menos é o que os ogros fazem. Tá aí, minha assinatura vai ser um X agora. Recompensa o tesouro por contratos mais 10%. Só quem jogou o jogo saberá porque minha assinatura é um X. Tem uma coisa que é uma das mais difíceis da fase adulta, é escolher uma assinatura. Apenas isso. Vou ter que lutar, é cheio de matador aqui, ferronete, tá dando derrota então. Eu vou atacar daqui porque aqui já tem um ponto de cara, só que depois não vai dar para chegar nesse, né? Aqui não é passagem. Por algum motivo você não consegue passar aqui, né? Por algum motivo sim, você é um ogro gigante, mas isso aqui te impede de atravessar. Sei lá, né? Quando, 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 quando? É, tá difícil posicionar meus queridinhos aqui. Pronto. Pegue tudo! Eu te sinto! Eu te sinto! Eu te sinto! Asili. Pessoal, quando vamos comer? Pelo maluco! Eu gosto de jogo! Para conquistar! Pessoal! Quando não chegar o Grizz, a gente está bem. O Hungrim... A gente está bem. Ele chega daqui a... Agora! O Hungrim... Me suporta! Eu te vejo! Aqui vamos! Eu não sei, garoto! Quanto mais tempo em casa eu fico, mais eu emagreço. E aí eu vou poder dizer o mesmo. Mas essa semana eu voltei a me exercitar. Eu estava com uma previsão do caralho antes. Até que ano passado foi um ano meio merda para mim também. Aí eu... Estão aí me exercitando. Agora eu voltei aí, né? Ativa. Para consertar o dano causado. Quanto mais do que o Tripo! Onde está meu mestre? Para os mestres! Muita-os! Ele é velho, irmãos! Dinah! Cámanos! Cámanos! Tenia a bolte. Cámanos! Teve! A cemão! Cámanos! Sentiremos! Tadinhos barba longa. Master Predator! Tracking quarry! Girocóptero... Helicóptero, Helicóptero... Pô Grizz, não para de tacar o cara não mano Se aparecer um mod de sangue na oficina, a capa da oficina não existe mais Torça para não Embora eu odeie DLC de sangue, tanto quanto qualquer jogador normal de Total War Se aparecer DLC de sangue lá pro mod, a galera vai proibir os mods E eu não to falando isso brincando, já veio o aviso já Tudo bem que eu acho que mataria o jogo, mas... Não duvido que eles fariam não, essa empresa é meio louca A Cribe precisa disso, para os mestres! O Stalker of Grey Deve ser de corpos? Como assim, DLC de corpos? Mod de corpos proibir? No meu olho! O mais bizarro é que quando você joga com sangue no jogo, e os matadores morrem Eles são sempre decapitados, aí eles dão uma machadada depois quando eles estão morrendo Eles são sempre decapitados! Mas é que eles não fazem isso! Eles só morrem Eles não dão um golpe fatal Eles não dão um golpe fatal Mas é isso! Mas é isso! Mas é isso! Mas é isso! Como você faz! Mas é isso! 行 Esses ogres, irmãos! Se procurar, irmão! Não a nós! Rampage! Vamos lá! Considerando que amanhã... Sai daí, amiguinhos! Faltam dois pontos. Cadê o outro? Ô, Grizz, você só dorme, hein, mano. Eu peço pra você ir pro lugar e você não quer ir. Vem, meu filho. Deixa de preguiça. Vem, meu filho. Deixa de preguiça. Vem, amiguinhos! Vem! Vem, amiguinhos! 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 Pouca있는 sul é a da cabeça-se-se. Carroca ninguém é a ser difícil. dunno,90 tranquilos! PoucaITE, uau, amiguinhos! Porque tem que ter a censura do jogo, não pode botar sangue, é. Com certeza, diarreia na cara dos outros.... Não dá pra vocês. Elelime quem não é de senha! Vamos botar lá o grande pestilento para dar diarreia na cara da amiguinha. O outro também deu o ciúme psicológico na cara do inimigo ali. Eu os destruirá! Reconcila! Seja o inimigo! Destruirá-los! Onde está meu mestre? Destruirá-los! Me! 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 Krivikai! Sai daí meu filho, você não vai ganhar essa luta. O mundo não desistiu, falta só hongri. Basicamente. Ele vai derrubar muito hongri antes de cair. A campanha do vórtice do armor 2. Os negros fazendo rituais com escravos, eventos de 2 de matança. Exatamente. Rituais de sangue. Orgias de sangue. Mais sangue? Não! Sangue é demais! Sangue não pode! Absurdo! Música 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 O jogo é terapia para mim, velho, se não fizesse que eu fico maluco, velho. O jogo é terapia para mim, velho, se não fizesse que eu 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 fizesse. Temos que terapia e se manifestar. Também falta de trabalho e vida social a falta desses também causa porque se você não tem trabalho não tem dinheiro Se não tem dinheiro né, esse papo que dinheiro não traz felicidade vai tomar no cu, isso aí vai se fuder né Como é que eu vou comprar um shake brabo de ovo maltine quando tá calor velho, não vou comprar, não tem dinheiro Pode melhorar esse game aumentar a carne que agora quando está subindo positivamente Dá um tempo aqui para se recuperar aí da pancada que eles tomaram Enquanto isso acho que eu posso fazer o seguinte, tira esses dois gnoblers, pega um gigante E o bufeio do queijo, sei lá, tempa de ferro O agrotouro também E as catapultas Cospe chumbo também tá incluso aí nessa bagagem aqui Cospe chumbo e manda ferro Então ao invés de colocar esse gigante, é que eu não to bufando o gigante desses air studs Coloca a sua catapulta E o shake de morango também é muito bom Também, como vai comprar a DLC do Warhammer É por isso que eu agradeço muito por fazer parte do programa de afiliado Porque eu não estaria nem jogando o Warhammer 3 agora, se eu não tivesse esse programa E ele tá triste pra caralho velho Tô com um pouco de medo desse exército aqui velho Porque eu sei que eu coloquei muitas unidades para esses demônios do caos Tenho um pouquinho de medo de lutar contra elas Vou manter a posição pra gente ter um buff em área Guarnição aqui Libero os garganteadores aqui Guarnição Antes que venha aqui se leve me atacar Aqui pode colocar pra gente ganhar comida Guarnição de novo E passemos A única coisa que eu parcelei esse ano No ano todo foi Foi o meu curso de dublagem Cara, é por isso que eu nunca compro o jogo em pré-venda Obviamente se eu não tiver um conteúdo dele Por exemplo quando eu comecei um canal de Warhammer Obviamente eu tinha que comprar Warhammer 2 na pré-venda Para tentar um engajamento maior Mas fora isso velho Se o jogo não é a temática do meu canal Eu não compro na pré-venda não O próprio Elden Ring eu tava pensando muito em comprar E ainda não comprei Porque eu até conseguiria comprar Mas eu vou esperar mais um pouquinho Dá pra viver sem ainda Tem muita coisa pra jogar aí Dark Souls e tal Não tenho pressa não Eu sempre fui comprar jogo em promoção Pagar preço cheio Não dá Quando você Quando você já foi aquele tipo de pessoa Que pagava na banca 3 por 20 Ou 3 por 15 Não tem como você pagar 250 num jogo E achar normal Então a gente espera ficar barato Tá começando a chegar na minha porta Essa briga de Katai ai Tá começando a chegar na minha porta Tá começando a chegar na minha porta É então eu tava vendo isso mesmo Tem muita animação ali Tem muita animação ali Som que é puramente Dark Souls Não tem nada De novo assim Magia nova ok Tem algumas As habilidades das armas lá Mas o weapon art tem bastante novos, isso é bem legal, que o weapon art dá um gás para as armas do jogo, ficar diferenciado. Estou em perigo! Porque, infelizmente, quando você decide fazer uma coletânea o mais perto da lore possível, isso tem contrapontos. Né? E agora estamos aí, sofrendo. Conquest... Kill... Kill... Dinner is served. Não tem o poder. Como funciona o alongamento? É só para você, caso você queira me ajudar a lembrar de alongar alguma parte da lore. Já que eu fico horas sentado aqui. Será que eu ataco o Kairos? Estou bem machucado ainda. Então... Eu posso pegar um desse aqui. Ganhar mais... Ataque corpo a corpo, e aí a gente compra abrigo com ele. O Kairos também deve estar com bastante magias. Tu! Ai, ai! O Kairos! De mod a gente tem quatro unidades aqui. Na verdade eu acho que cinco. Os guerreiros do caos de x-20 de alabarda, os guerreiros do caos de x-20 de espada e escuda, os acólitos cultistas, os cultistas não sei se é de cavalaria esse aqui, acho que eles estão montando a cavalo E só É isso, vamos lá tentar né velho Onde eu estou, monstro? Corte-se, garoto-se Onde você está? Onde você está? Vamos lá, vamos lá ver se está funcionando essa bagaça de horrores rosas virarem horros azuis Confesso que uma parte minha prefere que não esteja funcionando Sim Quando vamos comer? Aqui vamos lá Ei meu Deus, quando vamos comer? Corte-se as escolas Morte-se Morte-se Abjeto, 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 abjeto Aqui os guerreiros do caos de x-20, a gente tem que botar aquele mod race skin para tirar essas caveiras que não tem nada a ver Aqui é a cavalaria de cultistas né Tem a unidade de cultistas como herói no jogo, mas não tinha ela assim Guerreiros do caos de x-20 com caveira aí também, tem que tirar essa bosta Me 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 Os apóstolos! Mãe! O maior do tronco! Lange! Noblast! Noblast ataca! Deboof em área! Deboof em área! E arrebenta o passarário Por favor, abençoe os amigos! Estou comendo! Eu não vou comer! Reforços da superfície! O maior do tronco! Onde estamos comendo? O melhor do tronco! O melhor do tronco! O melhor do tronco! Apenas o que eu quero! Apenas o seu corpo! Estão comendo! Apenas o seu corpo! Apenas o seu corpo! Apenas o seu corpo! Eu vou tentar! Me enrique! Me enrique! Apenas o seu corpo! O meu corpo! O meu corpo! O que é isso? O que é isso? Quando vamos comer? Calma! O maior do tronco! O maior do tronco! Eu vou tentar! Apenas o seu corpo! Apenas o seu corpo! Eu sou o primeiro que vai derrubar ela! Poxa, garoto! Vamos! Vamos! Vamos lá! Vamos lá! Esse aqui! Fundo em 4! É, na verdade o Kylus está sucumbindo aqui. Tudo bem que o meu exército também está, mas ele está sucumbindo. Pior seria se os horrores rosas glorificados virassem horrores rosas e os rosas virassem azuis. Daí, nossa! Isso ia ser o fim da picada. E eu imagino que deveria ter assim o comportamento. Ouro, Tyranus! Skurpa! Eu te sinto! Ouro, irmãos! Fique! 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 Ouro, Tyranus! Você não vai bater nele! Fique! Eu vou bater nele, eu vou bater nele! Ouro! Fique! Ele abrindo! Fique! Não! Fique! Pra quem for jogar com a minha coletânea aí, infritatizante, viu? Só digo isso, é muito chato, velho. Volta aqui, ô passarado do caralho. Toma promoção pra quem derrubar espaço. Ok, ele se derrubou sozinho. Para de fugir. Eu falei isso quando me mandaram o mod, velho. Eu não faço reino de zinco, nunca mais com esse mod. É, meu caro tirando. Pelo passado, fugiu ainda, velho. Se fosse uma balada, acho que você matava a galera aí, velho. Você tem de generação? Noblar! Noblar! Malditos horrores azuis! Malditos horrores azuis! Passaram e voltou, passaram e voltou. É agora, chuta ele, chuta ele. Chuta ele, é questão de honra, velho. Bate nele, meu filho. Ah, não. Só brincando com ele. Ah, bate nele quando ele tiver sem escudo, senão você não vai matar ele. Isso, garoto! Mais um, mais um, mais um, mais um. Toma. Mais um, mais um, mais um, mais um. Toma. Sai daqui, seu demônio, morre. Fracassado. 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 Não por isso. Pff. Pracassado. 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 Pracassado.